Música Estamos de volta com a Esporte 10 E olha, já tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios O técnico de futebol Aníbal Lemos Aníbal, é um prazer estar recebendo você aqui Nos estúdios do Esporte 10 Você fez bancada Brasil, fez Esporte 10 Agora volto para falar do Esporte Piauí Mais uma vez, Aníbal Obrigado pelo convite, Silvio É sempre bom falar de futebol E agradecer a oportunidade de poder estar trocando algumas ideias com você Com nossos queridos telespectadores Como você disse, tudo novo de novo Verdade, graças a Deus aí, está recuperado E agora esperar a oportunidade para continuar meu trabalho como treinador Profissionalmente falando Tá certo, olha O segundo bloco fala de natação A natação Piauí se preparou bem para os jogos escolares brasileiros A piscina da ABB ficou pequena para tantos nadadores Todos em busca de medalhas e troféus da primeira Copa Carvalho de natação rápida Essa competição agora vai fazer parte do calendário da federação E assim, a federação fica muito feliz Os técnicos, os atletas Por mais essa oportunidade Por esse apoio que o Começou Carvalho está dando para essa competição Porque principalmente nesse ano A gente teve muita carência de competição Não só, não pela falta de atletas Mas pela falta realmente de apoio Pela falta de estrutura Por alguns impasses que a federação enfrentou esse ano Locais para realizar a competição Então assim, essa competição está sendo muito bem-vinda nesse momento 90 nadadores estiveram competindo Entre eles, Vinícius Gabriel e Tayane Visgueira Que elogiaram os organizadores pela iniciativa O ritmo de competição é importante para o atleta Então estamos tendo essa competição Vamos tentar ter um bom resultado aí A gente precisa de mais competições Para ver como é que a gente está, né? E aí essa competição é bem importante Por causa que é de 50 metros E é bem legal por causa da ABB Proporcionando isso, né? E a gente está bem satisfeito Para Saulo Santos A competição serviu de treino Para os jogos escolares A competição aqui vai ajudar bastante No término do nosso treinamento para o Jebs E agora é dar o máximo lá nos jogos escolares Conseguir um bom resultado É uma coisa que não só a nível de Piauí Mas a nível de Brasil Nós estamos realmente sentindo Na natação Não só na natação Como todas as modalidades Tem muitos atletas de nível Certo? Que vão deixar de participar Aqui em Teresina Nós temos o caso do Caio Silvestre A Tayane Entendeu? O João Marcos São atletas que não vão poder ir aos jogos escolares Elogios também dos treinadores Que ganham nas competições A chance de observar seus atletas Os festivais Independente da metragem que seja São ótimas oportunidades Para medir Para testar a capacidade Que o atleta vem desenvolvendo Durante a temporada Coleta aí de parabéns O professor Emanuel Que está acompanhando Os nossos atletas Na natação Nos jogos escolares Que estão acontecendo Na Paraíba Das piscinas Para os campos de futebol Está acontecendo A Copa Metropolitana de Futebol Que para os organizadores A Copa já é considerada um sucesso Com a ausência do futebol profissional O amador toma de conta Dos bairros Na Copa Metropolitana Já foram duas rodadas A competição tem apresentado Um nível técnico muito bom A Copa Metropolitana Nesse instante Ela preenche realmente Esse vácuo Esse espaço A ausência do futebol profissional Eu estive conversando Com algumas pessoas Lá no Distrito Arco Verde Em outros bairros Onde nós já fomos E a pessoa Olha Que bom que vocês estão fazendo Que bom que a liga existe agora Para preencher esse vácuo Que tem no futebol profissional A competição tem com meta Revelar jogadores Mas a falta de dirigentes Nos jogos Tira o brilho da competição É lamentável Veja bem que o Flamengo Com o seu Raimundo No esforço do seu Raimundo Foi para os dois primeiros jogos E aí a gente observa Não vi um sequer dirigente Do clube Do clube que tanto se fala aí Acompanhar A ausência desses dirigentes Faz com que Esses garotos de hoje Que pensam em ser jogadores De futebol profissional amanhã Quando eles começam a avançar A falta da assistência Faz com que eles recuam Chico Costa Presidente da Liga Diz não entender O motivo da ausência Dos dirigentes Eu acho que estou mais preocupado Com a questão profissional Eu acho que O sucesso do futebol Piauiense O suegimento do futebol Piauiense Ele passa hoje Pela reorganização Do trabalho Na base A formação dos jogadores Para que os clubes Possam realmente Ter uma melhor estrutura Formar em casa O atleta Para os organizadores Da Copa Metropolitano Eles destacam Que dentro de campo A competição Está no nível técnico Forte Nível técnico excelente Se você olhar Para o time do central Você veja o Matheus Bom jogador Meu campista Dezesseis anos de idade Se você olha Para a equipe do São Paulo Muita gente Muita gente no São Paulo Seu Raimundo Nós destacaríamos ali Uns cinco Seis jogadores Se tiver uma assistência Com certeza Vão ser titulares Do time profissional Eu acho que É preciso Que esses dirigentes Que esses dirigentes Eles possam ter Melhor atenção Olhar para a periferia Porque são muitos Os craques de futebol Está de parabéns Ao Chico Costa Ao Jânio Rezende Que estão organizando A Copa Metropolitana De futebol amador É verdade O que o Chico falou Agora há pouco Na matéria Infelizmente Os nossos dirigentes Não estão acompanhando Se tem um técnico De futebol acompanhando Chama-se Marcão Porque também está jogando Na equipe do Central Lá do bairro Buenos Aires E tem a oportunidade De acompanhar de perto Esses jogadores Ainda falando de futebol Só que de categoria de base A Federação de Futebol do Piauí Lançou o calendário Para 2015 E olha que desta vez Tem competições Do início Ao fim do próximo ano Faltando menos de dois meses Para terminar o ano de 2014 A Federação de Futebol do Piauí Reuniu dirigentes Da categoria de base Para discutir O próximo calendário A organização está sendo Muito bem feita Pela Federação Você vê que já No ano de 2014 Já está sendo providenciada Já uma tabela Um calendário Para o 2015 Isso a gente está vendo A evolução do futebol Piauí E esse Quando se caminha para frente A gente vê essas coisas Acontecer O presidente da Federação Está fazendo isso Isso é muito louvável Até para a gente ter uma base Do calendário do ano que vem Para que a gente já possa fazer Um trabalho forte da base Diferente de anos anteriores O futebol de base Deve ter competições O ano todo Já esteve dando uma olhada Mais ou menos No site da Federação E realmente É um calendário Todo o ano de 2015 Uma boa ocupação Então isso aí É de bom tamanho Para os clubes Para que possam Cada um se programar Da melhor maneira possível Isso é o que todo mundo cobrava E que todo mundo tem que trabalhar Agora não adianta só cobrar Você tem que fazer o trabalho de base Para que na hora que haja Esse trabalho Você não esteja a desejar Sanzarino Oliveira Anunciou que treinamentos Deverão acontecer No próximo ano Para poder ajudar No enriquecimento Dos profissionais Que trabalham Com as categorias de base Está previsto Até pela própria CBF Quando da realização Do centro de treinamento Mas nós queremos Antecipar Essa situação E nós dependemos Primeiro Da disposição E da boa vontade Daqueles que participam Se tem o interesse Então nós queremos Discutir E ver junto A eles Para que nós possamos Ficar inseridos Dentro dessa situação Estamos estudando Qual é a melhor forma A gente tem uma federação Que é do esporte escolar Que tem o sub-15 e o sub-12 E há o trabalho da SEMEL E dentro disso nós queremos Encontrar a melhor forma Mas precisamos saber Se aqueles que militam aqui Se tem esta categoria Para que daí nós possamos realizar Olha, está aí as palavras Do Cesarino Oliveira Ele que esteve reunido Com diretores E com técnicos De categoria de base Eu vou começar A nossa rodada De comentários Com o Jânio Rezende Jânio, eu queria Tua opinião Sobre a competição De natação A garotada Ficou pequena realmente A piscina da ABB Para tantos atletas Correndo atrás de um sonho Ou nadando Atrás de um sonho Nadando atrás de um sonho Olha, Cida A gente acompanha O Chicão O próprio Manuelzinho Que estava falando Agora recentemente Que é lá da ABB Inclusive o Manuelzinho Está em João Pessoa Na Paraíba Exatamente acompanhando Lá os atletas Da natação E é isso aí Eu acho que O que falta Na verdade São mais locais De onde tem a piscina Os clubes de Teresina Precisam ter mais piscinas Para que? Para que cada clube Tenha a sua escolinha E apareçam mais atletas Exatamente E haja competição Entre elas Porque se não Vejamos Hoje quem é que tem? O circo militar tem E funciona A ABB tem E funciona muito bem O jockey club do Piauí tem? Tem a piscina No momento seca Seca É seca Se pular de cabeça Não, aí não tem como Porque eu acho que hoje A ABB passa por um problema jurídico Exatamente Então outros clubes Da capital Principalmente clubes de bairros Poderiam ter em alguns bairros Tipo, região do Grande Seu Não tem nenhum Eu não queria tocar no assunto Mas vou ter que tocar No Flamengo tinha No Flamengo tinha Que seria ali Poderia estar representando a Zona Sul Promorá E toda aquela periferia ali Olha, tem Tem um centro bacana Que está esquecido Que é o CSU, Aníbal Do Parque Piauí Lá também tem um local Onde poderia se praticar O Nado Olímpico Verdade, Silvia A gente acompanhou O noticiário em relação Ao CSU do Parque Piauí Um local Que pode ser muito bem utilizado Que está sendo subutilizado Na verdade A gente espera que A partir do dia 1º de janeiro As pessoas que vão comandar O destino do nosso estado Possam ter sensibilidade E poder entregar aquele centro Para o Parque Piauí Que é de importância Bastante grande E se a gente analisar Silvia e Aníbal E telespectador Nós tínhamos aqui Na Interesina Anos atrás Uma população de 400 500 mil pessoas Isso Hoje nós temos De 800, 900 A 1 milhão Com a população flutuante E deve diminuir os clubes As piscinas Porque antes A gente tinha a BB Que funciona Porque hoje só tem Dois locais onde tem competição E assim A gente está com muito tempo Que a gente escuta falar A gente vê o trabalho Abnegado Da natação O Manuel Que é meu companheiro De trabalho na BB Chicão E outros Que é um trabalho Realmente Bastante Agora muito o Henrique O Henrique Que é o filho do Chicão A gente vê também Se no futebol Você ouve falar Os abnegados Do futebol Então até quando A gente vai viver De abnegado Fazendo esporte E querendo colher resultados A nível de Brasil Difícil demais Se a gente não tiver apoio E eu não sei Quando é que esse apoio Vai vir A gente como otimista Acha que pode vir Esse apoio Mas realmente A gente está Com muito tempo Que a gente escuta Falar só de abnegação Do trabalho E os resultados Muito poucos Isso Ô Jânio Sobre o trabalho Abnegado Dentro do esporte Piauiense Essa semana que passou O Chico Costa Que é o presidente Da PCDEP E presidente da Liga Amadora da Grande Teresina De futebol Foi criticado Porque criticou Os dirigentes Do futebol piauiense Você que faz parte Da organização Como é que você vê E como é que você pode Rebater essas críticas Da Copa Metropolitana Eu acho que os dirigentes Do nosso futebol Profissional Principalmente os dirigentes De clube Eles tem que saber Assimilar as críticas Não é devolver as críticas Ou então Pegar um telefone Ligar Dizer Olha se está errado Não Eu acho que ele tem Que demonstrar Através Quando ele recebe Uma crítica dele Por que ele não vai Para o campo As críticas construtivas São sempre bem vindas Mas o que a gente vê O ser humano Ele está muito Mais acessível A elogio Do que a crítica Exatamente Quando a gente vê Um radialista Um jornalista Fazer uma crítica O dirigente vai logo Telefonar Dizer que não Não Demonstra Vai combater Atuando Por exemplo Quarta-feira passada Eu estava no jogo Aqui no Dezoitão Virdec Ali da Vila Irmã Duz Contra o Boca Júnior Aqui da região Do Parque Piauí Aqueles ex-cracks Garotos que estiveram Recentemente Jogando no Sub-Desor Tieguinho Não E engraçado Ex-cracks São jogadores novos Novos Porque não tem mais Nós temos ex-cracks Com 22 anos de idade É verdade É verdade Então cadê os nossos dirigentes Quando a gente cobra Quero chamar aqui a atenção Dos dirigentes do River Do Piauí Do Flamengo E outros clubes Quando a gente cobra Cobra É porque Poxa Que custo tem Você de repente Pegar seu carro Sua moto E ali no Dezoitão E lá no Carlos Lima No Disseu E lá no Mocambi No Buenos Aires Poxa Assiste lá Um joguinho É bom Jânio e Cílio A moda agora é importação Eu estava dando exemplo Que quando a gente atuava No futebol Todos os times do interior Comercial Caissara 4 de Julho Coriçabá Princesa do Sul Eles tinham jogadores Da É Da cidade Hoje você vê o Caissara Comercial O Caissara importou 40 jogadores agora Pois é Incrível Aníbal Eu vou aqui para o rápido intervalo Comercial E no próximo bloco Eu volto puxando esse tema O Comercial vai disputar A Copa São Paulo De Futebol Juniores O 4 de Julho Será outro representante Na Copa São Paulo De Futebol Juniores E esses clubes Já Eu não vou dizer o nome Venderam Já Como é que chama Importaram Dá pra dizer assim É porque O Comercial Já perdeu o goleiro E perdeu Parece que um atacante O 4 de Julho Pelo menos 8 jogadores Já foram vendidos Para outras equipes Exportaram E aqui dentro da Capitão O nosso futebol Não consegue ver Os nossos jogadores E lá fora conseguem ver Então eu volto já já No próximo bloco Trazendo mais detalhes Aqui dentro do Esporte 10 O que é 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 o que Transcrição e Legendas por Quintena Coelho